Deixa eu aproveitar também, a gente está quase chegando aqui no fim do nosso programa, uma pergunta que eu acabei guardando para o final, que é a questão da liquidez, né? A gente, quem tem interesse em comprar ouro, muitas vezes nem está pensando em revender ouro logo depois, é investimento em longo prazo. Falando de ouro físico, quem está realmente mais tradando, negociando acaba comprando pela Home Broker, pela Liberta, entra na Home Broker, compra, pode ser o Gold 11, que é um ETF novo de ouro e até um preço bem pequeno, facilita a entrada no investidor ou pode entrar no OZ1D, que é o certificado de 250 gramas de ouro. Então, essa é a forma mais fácil e rápida de ficar negociando. Mas o ouro físico, a gente costuma comprar para longo prazo. Mas na hora de revender, como é que é essa revenda? Vocês falaram que vocês são compradores também, tem alguma garantia de recompra e como é que é o custo também? Porque imagino que há um spread na hora de negociar esse ouro, né? Sim. É igual ao dólar. Você vai ter um spread mais ou menos de negociação aproximado dos 3%. É igual ao dólar, mais ou menos. O preço de compra, o preço de venda. Vou fazer uma colocação para você aqui. imagina que você comprou uma casa por 300 mil reais. É um patrimônio teu. E eu, e você também, você mesmo, comprou como patrimônio ouro 300 mil reais. Aí você precisa de um dinheiro no banco para fazer alguma coisa. Você vai com a sua casa, chega no banco e o banco vai avaliar a sua casa em 300 mil. Ele vai te emprestar, quando muito, a metade, que é 150 mil. E vai te cobrar um juro, por causa do risco, de 1,4%. Mas você vai fazer a mesma coisa com outro patrimônio, com o mesmo valor, que é o ouro. Você vai na caixa econômica, fala, eu tenho esse patrimônio aqui, eu quero penhorar, fazer um empréstimo. Ela vai te dar de 85% a 90% do valor e vai te cobrar um juro de 0,7%, mais ou menos, 0,8%. Que é praticamente a metade do juro. Então, essa é a diferença patrimonial entre o ouro e um apartamento, outra coisa. E a rapidez da liquidação é muito mais rápida. Para você ver entre o ouro, você liga, você logo vai passar os seus dados, você já comprou ele mesmo. Então, fica muito fácil a liquidação. Você der o ouro até o ponto que a empresa direcionar para você, na matriz dela, coisa parecida. e você já recebe imediatamente na tua conta. Lembrando que para a pessoa comprar o ouro e vestir o ouro, ele tem que comprovar a capacidade financeira para isso. e você já recebeu o ouro e vestir o ouro e vestir o ouro e vestir o ouro e vestir o ouro.